Seu estilo Apoio cultural Maria Antonieta, roupas e calçados Valé Hair Designer Olá, programa Seu Estilo no Ar para você ficar por dentro do mundo fashion. E é com enorme prazer que eu começo o programa agradecendo os apoiadores do programa Seu Estilo. Meu hair designer, Valé, que cuida de mim com muito carinho. E se você também quer ficar linda, agende já o seu horário. O telefone é esse que aparece na sua tela. Ligue lá, você tem escova, maquiagem, progressiva, corte. Tudo o que você precisa para ficar linda dos pés à cabeça. Agradecer também as meninas da Maria Antonieta. Tem a loja de calçados e também a loja de moda feminina. Olha só o preview outono e inverno. De arrasar, não é mesmo? Olha o detalhe dessa blusa, transparência. Passe lá e escolha já o seu look. Bom, e a matéria de hoje é a segunda parte da conversa com a Mariane Silvestre. Inclusive, ela dá até uma palhinha da sua música aí, que ela está trabalhando nessa sua nova etapa. Então, não perca! Roda! Quais são os novos projetos, Mari? Os novos projetos agora têm vários andamentos, já. Um deles é um sonho que eu tenho desde criança, que é cantar. Só que como as coisas foram acontecendo na minha vida, as oportunidades de modelo, de Miss e televisão, eu fui levando, fui deixando isso de lado. Foi uma coisa que eu sonhei, mas que eu não corri atrás. E agora, consegui que chegasse até Miss, sonho. Que foi uma dupla de Londrina, o Davi Fernando e o MC Stanchi, que fizeram uma música para mim. É legal! Em homenagem, sem saber que eu cantava. E quando eles me apresentaram esse projeto, entraram em contato com o meu escritório para falar sobre essa música, aí eu falei, não, mas eu quero participar dessa música. Além de ser em homenagem, eu quero estar nessa música. Não só no clipe, não só dançando. Quero estar na gravação. Eles adoraram a ideia. E aí a gente gravou a música ano passado. Ah, Mari, eu não posso deixar de pedir uma palhinha. Olha, está anunciando hoje essa música. Então, minha primeira mão para o programa Seu Estilo. Mas detalhe, detalhe que eu estou muito rouca. Ah, mas só uma palhinha, uma palhinha. Tá. A minha parte da música, a música se chama Ela Vem, aí eu falo mais ou menos assim. Vivo a vida intensamente, chego em casa de manhã, quer saber da minha vida. Me segue no Instagram. Ai, que massa, que legal. É um funk nejo. Imagina só, misturar o funk do Rio com o sertanejo do interior. Ficou muito bacana a batida. E Mari, qual que é o seu estilo para musical mesmo? Você vai começar a investir mesmo na carreira de cantora, mas seguindo para qual estilo musical? Eu sempre gostei do estilo pop, né? Que é a Vanessa Camargo, o Rouge, Kelly Key, foram a Sandy principalmente. Foram meus ícones, né? Quando eu era criança, o que eu admirava. Mas como nós estamos em outros tempos, eu vou misturar um pouco desse pop que eu sempre gostei com a batida do funk que está em alta, que é onde eu estou vivendo, que é o Rio. Então, assim, hoje em dia eu tenho a Anitta como um ícone também. Eu adoro as músicas da Anitta. Tem outras pessoas que estão fazendo bastante sucesso, que é o Coringa, o Naldo, Bochecha. Hoje em dia o Brasil tem vários ícones do funk que são muito admirados por, tipo, 99% das pessoas. Então, com certeza eu estou sendo muito influenciada por essa batida. Então, trabalhar com isso também. E agora eu quero falar do seu último trabalho. Deixa eu esconder um pouquinho aqui, que o horário não permite. Me ajuda aqui a esconder. Que é a revista Playboy, né? Ficou um trabalho maravilhoso. E, Mari, quando surgiu o convite, foi uma surpresa? Foi tranquilo aceitar? Fala mais pra gente. Olha, eu não esperava, até porque eu sempre fiz essa linha Miss, mais comportada. Nunca fui de me expor nesse lado mais sensual, entendeu? Então, quando eu entrei no Caldeirão, eu já sabia que as coleguinhas do Caldeirão sempre foram vistas como símbolos sexuais. Então, pra mim já foi um desafio, porque eu não esperava ser chamada pro Caldeirão, como também eu não esperava ser chamada pra Playboy. Mas, a partir do momento que eu entrei, eu já vi essa transição, essa mudança na minha vida. E eu fiquei muito feliz, né? Até porque são 12 mulheres escolhidas no ano, né? 12 capas. As mais bonitas, as mais lindas que eu admiro. E eu fui escolhida, né? Globeleza, agora acabou de sair. E eu entrar logo em seguida, Kate Moss, em janeiro. Então, pra mim, é um grande privilégio fazer parte dessas 12 mulheres no ano. Fiquei muito feliz e me sinto lisonjeada de estar entre essas mulheres. E pra tirar as fotos, foi tranquilo? Ficou nervosa? Eu fiquei um pouco nervosa, sim. Até quando eu cheguei no estúdio, no set de gravação. Ah, louca. Quando eu cheguei no estúdio de... no teatro que eu fiz em São Paulo, toda a equipe me recebeu muito bem, comecei brincando logo cedo e tal. Mas aí, conforme vai passando, vai começando o ensaio, você... E agora? Como é que faz? Vai tirar roupa? E aí é que você fica nervosa. Mas aí, o pessoal me deixou muito à vontade. Brinquei muito com todo mundo o tempo todo. Pessoal muito profissional. Afinal de contas, são os melhores do Brasil, né? Porque Playboy é um nome mundial. Então, as pessoas que fizeram são muito capacitadas. Então, eu fiquei feliz demais com o resultado. Que bacana, Mari. Muito obrigada por ter reservado um espacinho na sua agenda, ter vindo aqui até os nossos estúdios da TV ARA. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Sempre um prazer estar aqui em Araraquara e com vocês na TV ARA. Tá bom? Ficamos aqui com essa coisa linda, direto aqui do programa Seu Estilo.